A doxa boca do janeiro tequele E figurileiro vingue se cabe Descona o cipi jarduno Que voce o romano 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 Descona o cipi jarduno Descona o cipi jarduno Que voce o romano Descona o cipi jarduno Que voce o romano A doxa boca do janeiro Descona o cipi jarduno Que voce o romano Descona o cipi jarduno Que voce o romano A doxa boca do janeiro Descona o cipi jarduno Música Música